O profeta Isaías já havia anunciado no Antigo Testamento. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o julgamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes. Jesus Cristo se sacrificou por nós em prol de um bem maior. A salvação da humanidade. Porém, no terceiro dia, ele venceu a morte. Ao ser procurado por Maria Madalena e as outras mulheres em seu sepulcro, nada foi encontrado e a pedra que o fechava estava fora do lugar. Logo depois, elas foram surpreendidas por dois homens com vestes resplandecentes que disseram, Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então se lembraram das palavras de Jesus. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará no terceiro dia. Voltando do sepulcro, contaram tudo isso aos demais discípulos. A notícia parecia-lhes como um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro correu ao sepulcro, inclinando-se para olhar, viu só os panos de linho. Depois retirou-se para sua casa, admirado do que acontecera. Veja amanhã. Jesus aparece aos discípulos e às três mulheres e acende aos céus.